A Polícia Civil de Arasatuba passou o dia atrás de informações que possam auxiliar na elucidação da morte de um professor de capoeira de 45 anos, que foi assassinado hoje, no fim da manhã. Com essa morte registrada na Zona Sul, sobe para 11 o número de homicídios em Arasatuba ao longo de 2019. Everaldo Martins, mais conhecido como Mestre Pelezinho, tinha 45 anos e morava nesta casa, no bairro Lago Azul, Zona Sul de Arasatuba. O segurança, mestre de capoeira e atleta, foi encontrado morto nesta manhã, em frente à casa dele, com tiros pelo corpo. Nunca fiquei sabendo do problema dele com brigas, ele treinava para campeonatos, a vida dele é esporte, e ajudava muita pessoa a tirar crianças da rua, fazia um trabalho social para tirar crianças da rua. Logo após o assassinato, equipes da polícia e também a perícia estiveram no local. A quantidade de curiosos era grande, todo mundo tentando entender o que aconteceu. Ficou uma excelente pessoa, só fazia para ajudar os outros, não tinha vício, não bebia, não fumava, não fazia nada, 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 nada. Era um, enfim, excelente, eu tinha falha perto dele. Ficou uma excelente pessoa, só fazia para ajudar os outros, não tem vício, 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 não tem vício. Ficou uma excelente pessoa, só fazia para ajudar os outros, não tem vício, 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 não tem vício.